Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor Vitor Rafael Celestino, da Universidade de Brasília. Vitor é graduado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, doutor em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília e constelador sistêmico. Obrigada pela presença, Vitor. Obrigado. Hoje nós vamos conversar sobre constelações sistêmicas, metodologia que tem sido aplicada para melhorar o ambiente das empresas. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já ouviu falar em constelações sistêmicas? Aplicada principalmente como metodologia de orientação familiar, a técnica tem sido utilizada também na solução de questões relacionadas às empresas. Chamada por muitos consultores empresariais como constelação organizacional, a técnica aborda questões ligadas à liderança e hierarquia. E não somente isso, né, Vitor? O que são as constelações sistêmicas? Bom, Juliana, obrigado pelo convite mais uma vez. As constelações sistêmicas, elas se originaram numa tradição das constelações familiares. E foram adaptadas diversos terapeutas que vinham aplicando isso nas famílias, estenderam isso para os grupos organizacionais. As constelações sistêmicas, elas se baseiam em três pilares, são princípios básicos. O primeiro deles é o pertencimento. Todos aqueles, ditos stakeholders, ou seja, todos aqueles que de alguma forma pertencem a um sistema, eles precisam ter um lugar nesse sistema. E isso nem sempre acontece. Por exemplo, há demissões injustas ou punições, ou até mesmo segregação de subgrupos, que são um pouco mais questionadores dentro das organizações. E isso acaba tornando-os excluídos. Com essa exclusão dessas pessoas, aqueles outros colaboradores que deveriam estar engajados, motivados, eles acabam ficando olhando para esses excluídos e não exercem os seus trabalhos. Então, esse seria o primeiro princípio. O segundo princípio é a questão da ordem. Por incrível que pareça, o sistema, ele privilegia, ou ele, digamos assim, ele gostaria de ter honrado aqueles que chegaram primeiro. Então, honrar essa precedência de chegada também é uma ordem do sistema organizacional. Como que funciona isso? Isso é muito comum nesse momento de muitas mudanças organizacionais, nesse momento em que o velho vem sendo substituído pelo novo, é muito comum esquecer que muitos vieram antes nas organizações, muitos sentaram nas nossas cadeiras, digamos assim, onde hoje o gestor está sentado, alguém sentou antes. E essas pessoas, muitas vezes, não são honradas à precedência delas. Ou até mesmo à troca de cadeiras. Então, organizações muito mais tradicionais e antigas, como a igreja, as forças armadas, eles têm muito essa preocupação de quem são os mais antigos, de honrar com rituais organizacionais. Mas, se não acontece isso numa organização, existe como se fosse uma força inconsciente do sistema organizacional que procura trazer, recuperar o lugar das pessoas. E o terceiro princípio é o equilíbrio. Esse equilíbrio de trocas entre as pessoas que fazem parte de uma organização. Por exemplo, é muito comum que algumas pessoas se deem totalmente para a organização e recebem pouco em troca. Enquanto outros recebem quase tudo e não doam nada. Então, essa diferença de equilíbrio também é um princípio que, digamos assim, faz com que as forças do sistema queiram se recuperar. Mas o que ocorre, principalmente, Juliana, é que essas dinâmicas organizacionais, elas não são tão evidentes. Elas, normalmente, elas não aparecem de uma forma explícita. E as organizações, simplesmente, elas têm problemas. Elas têm sintomas, têm problemas que elas não conseguem descobrir as causas. E aí, é justamente que as constelações sistêmicas podem ajudar. Esse conceito de dinâmicas organizacionais, é um conceito novo, Vitor? Eu não diria que é um conceito novo. Mas, normalmente, quando os estudos organizacionais analisam uma organização, é como se eu estivesse tirando uma fotografia. Então, eu estou tirando uma imagem estática. E eu não estou olhando, normalmente, para a evolução dessa organização. O que eu quero dizer com isso? Nos estudos organizacionais, eu vou olhar, por exemplo, a hierarquia da empresa. Analisar ela de cima para baixo, de baixo para cima. Ou, então, a cadeia de valor da empresa. Quem que são os fornecedores, quem são os meus clientes. E vou olhar isso de uma maneira no tempo, parada no tempo. Não importa muito como eu cheguei até aqui. O que importa é que eu tenho forças competitivas, eu tenho recursos. E é isso, de certa maneira, que os estudos organizacionais fazem. Nas dinâmicas organizacionais, nós estamos preocupados com uma visão sistêmica. O que quer dizer isso? É o emprego da teoria cibernética. A teoria cibernética, ela diz que existem ciclos de retroalimentação ou de feedback, tanto positivos quanto negativos. Isso não quer dizer que é bom ou mal. Um ciclo positivo reforça um determinado comportamento e o negativo busca o equilíbrio. Então, essas dinâmicas organizacionais, elas permitem o entendimento do que pode estar acontecendo, o que pode estar causando uma determinada questão dentro da organização. E é justamente com essas ferramentais que a gente busca esse entendimento, que não é evidente. Ele não, simplesmente, com as formas tradicionais de busca, nós não conseguimos descobrir qual é a causa do problema. E na prática, como essa metodologia é aplicada nas empresas para tentar resolver problemas como esses que você citou? Então, primeiro que existe a necessidade de você ter uma visão sistêmica da liderança, uma liderança sistêmica, para acatar, para aceitar que esse tipo de prática seja aplicada. Mas quando a gente aplica, o que normalmente a gente faz? A gente chega numa organização e pergunta-se qual que é o problema. Tem diversos problemas. Eu não estou tendo vendas suficientes, ou meus colaboradores estão desmotivados, ou eu preciso fazer uma modificação, um processo de mudança, ou acontece muito também infusões, aquisições. Então, eu tenho um problema. Esse problema, ele precisa, digamos, ser olhado nessa visão sistêmica. Então, o que a gente faz? A gente coloca um decisor, é importante que tenha um decisor presente, por isso a liderança sistêmica. E colocamos, então, ou objetos ou pessoas para representarem alguns conceitos relacionados à questão. Então, essa, por exemplo, a gente não tem a ideia de qual foi a origem dessa organização. Ou as empresas que existiram antes, que foram compradas para criar essa organização. Ou quem são, digamos, as pessoas invisíveis. Quais são os impactos dessa organização no futuro da comunidade que vive, ou dos próprios colaboradores. Então, essas questões são conceitos que nós colocamos, então, nesse campo organizacional. E ao observar as dinâmicas que ocorrem, que são dinâmicas fenomenológicas, né, que vão acontecer naquele momento, o consultor ajuda, então, a organização, a pessoa, né, o diretor ou gestor que está fazendo a constelação, a ter insights. Porque o objetivo da constelação é dar insights quais são possíveis causas que eu não tinha imaginado que podem estar gerando o meu problema. E além de insights sobre as causas, insights sobre a solução. Como que eu posso ter um plano para resolver essas questões? E essas pessoas que vão representar os colaboradores das empresas são pessoas que não têm conhecimento do problema da empresa e que também não fazem parte daquela organização, é isso? Existem duas formas de fazer. É claro que numa organização, isso, eu fui diretor de várias organizações, a gente tem que ter muito cuidado quem a gente pode envolver nesse tipo de dinâmica. Porque, obviamente, existe uma necessidade de manter a gestão da organização. Então, idealmente, o gestor, ele vai envolver pessoas que não conhecem a organização, que não estão diretamente relacionadas. Mas, como eu disse, não precisam ser necessariamente pessoas, você pode até usar objetos, né? E o próprio gestor, ele se movimenta até aquele local do objeto e ele busca essa percepção fenomenológica, se ali tem alguma informação nesse campo sistêmico que ele poderia obter. E quais são os resultados, né, dessa dinâmica? Então, lá na... aqui no Brasil, isso ainda é relativamente novo, né? A tradição das constelações sistêmicas, ela vem da Europa, diversos países, inclusive os mais desenvolvidos, na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido, isso tem sido amplamente utilizado. Ela tem uma visão, uma aplicação muito importante e relevante quando eu estou tratando de impactos de sustentabilidade. Então, se eu tenho uma empresa que tem uma responsabilidade social e ambiental importante, ela, para ela entender quais são os impactos das suas ações em responsabilidade social e ambiental, ela busca, então, essas constelações. Mas tem vários exemplos. Tem uma empresa inglesa que tinha fornecedores na Índia, por exemplo. E aí, essa empresa queria entender por que o relacionamento com seus fornecedores estava abalado, né? Então, usou esse tipo de sistemática, né, das constelações sistêmicas para entender. Na Holanda, tem vários órgãos públicos que atendem, por exemplo, a população, para entender um pouco mais as necessidades, o seu papel social, o que eles poderiam melhorar. Tudo isso tem sido aplicado com o uso das constelações sistêmicas. Por trás disso, está exatamente isso. A gente tem que ser um pouco humilde em perceber que, não necessariamente, todas as causas e todas as consequências das ações de uma determinada organização estão imediatamente acessíveis. E a visão sistêmica é justamente isso, para eu tentar acessar o que as gerações passadas contribuem para essa organização e o que as gerações futuras podem ser afetadas por essa organização. Então, é mais ou menos assim. E essa lógica também que é utilizada na orientação também familiar, né? A constelação familiar, como eu te falei, foi a origem de tudo. O Bert Hellinger, que é um filósofo e terapeuta alemão, ele desenvolveu essa técnica a partir de diversas psicoterapias, por exemplo, a escultura familiar, o psicodrama, mas também ele observou muito culturas que são eminentemente sistêmicas, como tribos africanas do Zulus, e observou como eles se comportavam e com isso ele sistematizou as constelações familiares. Nas constelações familiares, você exatamente, como eu expliquei há pouco na constelação sistêmica, só que aí você traz uma questão dentro da família, que é um grupo, é o grupo de origem de todos nós. E aí o que que se faz? O facilitador, ele recebe um cliente, esse cliente apresenta uma questão, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de relacionamento. São normalmente questões de relacionamentos interpessoais. Esse cliente, então, junto com o facilitador, eles escolhem e convidam pessoas que estão presentes, que não conhecem absolutamente nem a pessoa, nem a sua história, e essas pessoas vêm, então, representar conteúdos dessa questão. Então, se é uma questão de saúde, pode ser o sintoma, se é uma questão de relacionamento, pode ser pessoas da família. E essa dinâmica que ocorre, que é uma dinâmica fenomenológica, como eu disse, ela dá para essa pessoa alguns insights, coisas que ela não tinha imaginado que pudesse ter acontecido na história dela, né? E com aqueles insights, então, ela aciona os seus mecanismos de defesa, de maneira a ela, digamos assim, resolver as questões, ou planejar como resolver. O Sistema Único de Saúde, recentemente, adotou as constelações familiares também dentro das PICs, né? Que é as Práticas Integrativas Complementares de Saúde, que buscam justamente isso, nos dar mais elementos, mais armamento, digamos assim, se a gente pode usar essa palavra um pouco forte, mas para que as nossas defesas naturais possam agir em nosso favor e resolver esses sintomas psicofisiológicos que a gente tem, né? Tá certo, Vitor. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Vitor Rafael, sobre constelação organizacional. Vitor, você falou, né, no primeiro bloco, que é importante nesse processo a questão da liderança sistêmica, né? Qual é a diferença entre a liderança sistêmica e a liderança tradicional? Então, Juliana, nem todas as organizações vão necessitar necessariamente de constelações sistêmicas, mas a humanidade está muito carente de uma liderança sistêmica, dessa liderança que tem essa capacidade de ter uma visão sistêmica e não simplesmente de causa e efeito. poder ver além do tempo atual e mandar mais nesse mundo de hoje, né? Nós estamos vivendo um mundo em transformações muito rápidas. Então, essa liderança sistêmica se faz muito necessária. O líder tradicional normalmente tem o foco ou na organização ou nas pessoas. O líder sistêmico, ele tem o foco no sistema e o todo é maior do que a soma das partes. Então, eu vou buscar justamente um entendimento desses emaranhamentos, dessas diferentes causas e consequências que podem ter no próprio papel da organização, papel social da organização. E como você disse, é difícil encontrar esse tipo de liderança. Então, como é que se forma um líder como esse? Então, a formação de um líder sistêmico exige que você aprenda a aprender com uma visão sistêmica. Então, ao mesmo tempo, você tem que desenvolver uma percepção fenomenológica dos sistemas e estar disponível para servir aos sistemas. Então, isso obviamente não se adquire sem treinamento, sem formação. O maior centro internacional para esse tipo de formação é o Instituto Bert Hellinger da Holanda. E, particularmente, esse instituto vai estar oferecendo no Brasil, pela primeira vez no ano que vem, uma certificação, um curso com certificação, junto ao NACOF lá em Goiânia. Então, vai ser uma oportunidade bastante interessante, tem limitação de inscrições, parece que só 30 vagas, mas será uma grande oportunidade para aqueles que desejam ser líderes sistêmicos. E a questão da saúde mental, né? Hoje, a gente verifica em várias áreas, principalmente na educação também, a gente vê muito isso, a questão da saúde mental do colaborador, do empregado. Como é que um líder sistêmico pode contribuir também para a solução desse tipo de problema? A saúde mental tem causas sistêmicas. Saúde mental, pela Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar psicofisiológico. A questão do prazer e o sofrimento no trabalho é uma questão muito pesquisada, tanto na administração quanto na psicologia. E ela tem vertentes importantes, principalmente a questão do estresse ocupacional, mas também a questão da depressão e suas consequências. No caso do estresse ocupacional, inclusive foi o motivo da minha tese de doutorado, minha pesquisa de doutorado, eu estudei a fadiga nos pilotos da aviação civil. E é claro que ela tem causas na medicina do sono, que são causas tipicamente psicofisiológicas, mas ela tem diversas outras causas nas dinâmicas organizacionais. E a depressão, assim, da mesma forma. Em particular, a depressão que é hoje nas universidades, talvez uma das questões mais importantes, também é na maioria das organizações. E é uma questão individualizada, ela necessita um enfoque de diversidade e ao mesmo tempo um enfoque sistêmico. Porque as pessoas têm necessidades diferentes em relação à saúde mental. Então, a constelação sistêmica pode ajudar também nesse processo de soluções de problemas como saúde mental, depressão? Como eu falei, a saúde mental nas organizações é uma questão sistêmica. É como você perguntar qual é a causa do aquecimento global, né? Não tem uma única resposta, são muitas respostas. Então, a ideia da constelação sistêmica é justamente, esse é um dos problemas que se podem ser tratados. Tentar identificar naquelas dinâmicas organizacionais o que pode estar provocando uma questão de saúde mental. Mas, em particular, na questão da saúde mental, volto a dizer que existe uma diversidade muito importante. Cada pessoa tem uma suscetibilidade diferente em função do seu desenvolvimento organizacional. E quando a gente chega numa organização, a gente normalmente é tratado um pouco como a média, né? Então, isso é normal. As organizações têm um determinado perfil de pessoas e mais ou menos todo mundo é tratado de uma forma, até pela justiça organizacional, as pessoas são tratadas mais ou menos iguais. Mas as necessidades são muito distintas. Então, ao mesmo tempo que as relações vão ajudar a determinar quais são as causas dos problemas de saúde mental, ou estresse ocupacional crônico ou a depressão, podem ajudar também a ter uma política de apoio social mais individualizada, que possa realmente ser mais humana e atender as necessidades das pessoas, dos colaboradores de uma forma geral. E como é que é a questão da formação das pessoas nessa área? Existem cursos de formação para um constelador sistêmico, por exemplo? Então, como eu lhe falei, ainda no Brasil é muito carente essa formação. Em constelação familiar existem já alguns cursos. Surgiu inicialmente Belo Horizonte e Goiânia, aqui em Brasília mais recentemente, São Paulo. Mas em constelação sistêmica organizacional ainda é bastante carente. Por isso, essa vinda do Instituto Bert Heliger Holanda o ano que vem vai ser um grande alento. A ideia é justamente criar os facilitadores que possam vir a ser multiplicadores. Porque o ideal seria que todos nós fôssemos líderes sistêmicos, todos nós desenvolvêssemos essa capacidade. Em outros países isso já é mais comum. Onde é muito forte é a Alemanha e a Holanda. Inclusive tem muito material só nessas línguas, o que dificulta às vezes. O próprio nome constelação familiar é uma tradução que foi feita. O nome original, Familienaufstellung, significa configuração familiar. Mas ele foi traduzido para o português, para o espanhol dessa forma. Então a gente não tem acesso ainda, pela dificuldade da língua, a beber na fonte. Então a gente precisa de mais multiplicadores, mais facilitadores formados para expandir esse conhecimento aqui no nosso país. Você falou no primeiro bloco dos princípios, um deles é a questão do pertencimento. Como fazer então com que as pessoas se sintam parte mesmo integrante daquela empresa, daquela organização? Essa é uma prática extremamente valorosa, que infelizmente a gente não percebe em todas as organizações. Mas como eu falei, as organizações mais tradicionais, elas têm uma série de ritos. Esses ritos são os ritos, tanto ritos de entrada, como ritos de permanência. Mas as pessoas para se sentir pertencente, elas precisam, primeiro, se sentir acolhidas, se sentir ouvidas. E que elas estejam no lugar adequado dentro da organização. Então eu, na minha experiência profissional, eu trabalhei em diversas organizações, inclusive nível de diretoria. Eu vi poucas políticas direcionadas ao pertencimento. Políticas de uma forma geral de motivação, de engajamento, mas muito poucas focadas no pertencimento. Mas é como eu disse, é possível você fazer um ritual. Quer dizer, as pessoas se sentem apaixonadas pela organização, tem várias formas de fazer. Normalmente elas são formas não oficiais. Alguns grupos dentro da organização se organizam e fazem as festas juninas, fazem os eventos, para que as pessoas se sintam, digamos, uma família. Mas essa é uma política oficial, organizacional de pertencimento. É mais rara, mas é muito importante. E então em que contextos é que a constelação sistêmica pode ser aplicada nas organizações? Olha, como eu falei anteriormente, as constelações têm sido aplicadas em mais diferentes questões. Nós temos dois exemplos muito fortes, aliás, três. Eu já falei do SUS, que é um exemplo muito importante. Mas o exemplo da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, que o doutor José Miguel de Deus tem um projeto de extensão, ele é da área de ginecologia. Então tem várias pacientes com dores pélvicas crônicas, que é um problema que tem terapêutica inespecífica. E ele tem ajudado durante os últimos dez anos, várias dessas pacientes a terem essas questões resolvidas. E tem um exemplo muito forte no Brasil também, que é o juiz Sam Storch, da Bahia, que tem usado as constelações familiares na vara de família para mediação de conflitos. Nas organizações ainda é incipiente. Ainda temos poucas organizações utilizando, algumas consultorias bem específicas, mas é por isso que a gente precisa desenvolver primeiro a liderança sistêmica. Porque o líder maior da organização, ele precisa entender que isso é importante. Porque sem a participação dele, a organização não consegue implementar uma constelação. Então é importante que a gente forme primeiro essa visão da liderança sistêmica, forme líderes sistêmicos, e aí a partir daí a gente tem certeza que as constelações sistêmicas vão se multiplicar. E aonde no Brasil é possível encontrar consultorias, curso de formação sobre esse tema? Então, eu me formei em Goiânia. Eu acho que Goiânia é um centro muito forte. O NACOF já tem mais de dez anos de experiência, está formando uma quantidade bastante grande. Aqui em Brasília você tem algumas iniciativas em São Paulo, mas hoje em dia se você gulgar, botar no Google lá, aparece. A grande questão é, digamos assim, você ter uma sistemática, uma metodologia que seja coerente com aquilo que está sendo praticado na fonte. Por isso que o Instituto Bert Helger Holanda é uma referência nesse assunto. Vitor, e sobre esse tema, você vai ser abordado também na Semana Acadêmica de Administração da UNB, né? Isso. Fala um pouquinho dessa semana, como é que as pessoas podem participar, qualquer pessoa pode participar? Então, a Semana Acadêmica da Administração é um evento que acontece todo ano, já é o sexto evento, e ela justamente é uma oportunidade que a universidade oferece, tanto para a interdisciplinariedade dentro da universidade, mas para que a população do DF e do entorno possa conhecer a universidade. Então, é um evento aberto ao público, nós vamos organizar dois workshops, né? Na terça-feira, dia 25, e na quarta-feira, dia 26 de setembro, das 14h30 às 16h. Existe a possibilidade de acesso no site e basta levar um quilo de alimento, a entrada é franca, vai ser um quilo, depois é distribuído para as entidades que ajudam as pessoas carentes, e aguardo, então, a visita das pessoas lá, porque tenho certeza que vai ser uma experiência muito interessante. E onde que a pessoa, qual é o site que a pessoa pode acessar, né? Para saber mais informações. Então, nós estamos usando o site do Facebook, que eu acho que tem uma, digamos assim, um acesso bastante grande na população, que seria www.facebook.com.seadm.unb, Semana Acadêmica da UNB. E lá também a pessoa pode se inscrever. Lá tem todas as informações necessárias para, tanto da programação, quanto como se inscrever. Tá certo, Vitor. Então, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, trazendo esse tema tão importante para as organizações. Obrigado pela oportunidade. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti